Fala pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo e sejam todos bem-vindos ao Anime Underground. É mais um review totalmente colorido e com várias animações de Os 4 Cavaleiros do Apocalipse. A continuação de Nanatsu no Toysai. Mas antes da gente começar esse super review, eu quero agradecer o apoio de todos vocês. Principalmente a galera que pode apoiar o canal através do nosso grupo de membros ou apoie-se. A ajuda de vocês é muito importante para que eu possa continuar com esse trabalho. E a forma de retribuir essa ajuda é com alguns benefícios. Como assistir esse vídeo antecipadamente e fora muitos outros. Que você pode descobrir acessando seja membro ou apoie-se do canal. E para quem não pode apoiar dessa forma, apoie sempre deixando seu like e compartilhando esse vídeo com seus amigos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Não custa nada e eu te garanto que você não vai se arrepender. Agora sim, recado dado, bora pro vídeo. Os 4 Cavaleiros do Apocalipse, capítulo 111, do meu eu de ontem para o meu eu de hoje, parte 2. E após perder a consciência por conta da sua própria magia, Annie finalmente acorda. E Isolda diz estar aliviada por ela finalmente recobrar a consciência. Mas Annie parecia não entender o que aconteceu. Até o Nassens dizer que ela foi empurrada contra o chão pela sua própria magia até desmaiar. E bem envergonhada, Annie assume que isso foi ridículo. E que sua magia deve ter desativado assim que ela desmaiou. Esse sentido meio culpado, Nassens pede desculpas. Pois isso acabou acontecendo por ele ter deixado ela participar do seu treinamento. Mas Annie diz que ele não tem culpa. E que apesar de tudo, graças a isso ela pôde entender melhor a sua magia. Primeiro ponto. Uma intensa pressão cai sobre a pessoa que responde sua pergunta com uma mentira. Segundo ponto. A pressão volta ao normal depois que a verdade é dita. Terceiro ponto. O efeito da magia se aplica igualmente ao conjurador. Quarto ponto. Quanto mais insistir na sua mentira. Quanto mais mentiras a pessoa contar, maior será a força de pressão. E quinto ponto. O efeito da pressão desaparece quando ela perde a consciência. E Annie termina dizendo que isso é tudo que ela conseguiu descobrir até agora. E por fim, curiosa, ela acaba questionando por que Dissouda está ali. E a garota conta que estava passeando quando se assustou ouvindo seu grito. E Nassins complementa dizendo que foi Dissouda que a carregou até ali. Annie agradece Dissouda, mas ao mesmo tempo questiona se ela não deveria estar com o príncipe Tristan. Mas Dissouda apenas responde que ele disse a ela para não se preocupar, pois só iria recuperar as armas que foram confiscadas. E que além disso, algo tem tirado sua atenção, pois ela confessa não conseguir parar de pensar naquilo que Jade tentou lhe contar nas suas últimas palavras. E ouvir isso deixa tanto Nassins quanto Annie surpresos. E Dissouda segue dizendo. Eu entenderia se ele tivesse feito aquilo pelo Sr. Tristan, mas se sacrificar para me proteger? E além disso, eu não conseguia ouvir e nem entender o que ele queria me falar. Entretanto, Nassins acaba despertando a atenção de Dissouda ao dizer que provavelmente sabe o que ele queria dizer. Mas no momento que ele iria contar, Annie o impede. Por algum motivo, Annie acreditava que ele não deveria dizer e que Dissouda não deveria saber. Mas Dissouda apenas diz acreditar que Nassins parece saber de algo. Porém, nesse instante, Donnie aparece ao lado de Lancelot, perguntando se Annie estava bem, pois ele ficou sabendo que ela foi simplesmente esmagada e apagou. E Lancelot, por sua vez, lembra que pediu para ela descansar e não ser esmagada contra o chão. E já que ele estava ali, Nassins curioso pergunta a Donnie como estava indo seu treinamento. E o rapaz se gaba, dizendo que estava sendo perfeito. Mas Annie não compra isso e pede para ele parar de contar mentira. Mas Donnie afronta Annie, dizendo para ela não confundir as coisas, pois ele não era ela. Mas ele acabou se dando mal, pois de repente, Donnie sente uma pressão avassaladora sobre seu corpo, o fazendo ir direto para o chão. Coitado do Donnie, né? Sofre com o treinamento e sofre com as mentiras também. E com isso, Annie chega também ao seu sexto ponto, que sua magia não é ativada se outra pessoa fizer a pergunta. E ao perceber que o Lancelot estava todo o tempo de olhos fechados, e Soda, bem curiosa, pergunta se aconteceu alguma coisa com seus olhos. E o rapaz conta que naquele momento, ele estava fazendo uma imitação do MacDuff. Já o Nassins estava curioso e preocupado com o Percival, e pergunta ao Lancelot aonde ele estava. É o rapaz apenas aponta para uma direção. E é então que podemos ver uma mão surgindo, tremendo bastante. Aquela era a mão do Percival, que todo machucado, estava se arrastando pelo chão. Pois é, o garoto estava tão acabado que nem conseguia se levantar. E ver Percival nesse estado, deixa Annie e Soda assustadas. Mas Percival, mesmo naquela situação, estava preocupado com Annie. E foi até ali, para perguntar se a garota estava bem. No entanto, Annie fica brava, porque na verdade, era ele que não estava nada bem. E arrasado, Percival se lamentava por não conseguir de jeito algum passar do nível 2. E curioso, Nassins perguntava que tipo de treinamento, afinal, ele estava fazendo. Mas Percival se surpreende mesmo, pelo Nassins ter voltado a falar com ele. E indaga se por acaso seu humor finalmente melhorou. Porém, Nassins todo sem jeito diz que ele nunca esteve realmente bravo. Já Annie, por sua vez, repreende Percival, dizendo que ele não precisava se esforçar tanto assim para chegar até ali. Mas Percival simplesmente responde. Quando soube que você desmaiou, eu fiquei muito preocupado. E nesse instante, Annie fica sem reação, sem saber o que dizer. Mas aquele momento é interrompido pelos gritos do Donnie, que implorava para alguém lhe ajudar. Mas Annie deixa bem claro que se ele quiser sair daquela situação, ele precisa primeiro admitir que mentiu. E finalmente, alguém se lembrou de Gawain, pois o Lancelot pergunta se por acaso alguém sabe onde ela está. Pois desde que chegaram ao submundo, ele não a viu mais. Entretanto, Annie acaba dizendo que Gawain tem um espírito livre, e que ela certamente deve estar explorando o reino. E se for realmente isso, para Lancelot está tudo bem. E Percival, por sua vez, quer saber por quanto tempo o Lancelot irá continuar fazendo aquela imitação. E a resposta era simples, até o Percival conseguir completar o nível 2. O primeiro dia de treinamento no reino dos demônios acabou. E agora, faltam 6 dias para um encontro com Perremoth. Continua no próximo capítulo, intitulado Corações Oscilantes de Nossos Eus Atuais. E é assim que a gente finaliza os eventos do capítulo 111, onde tivemos uma primeira parte focada na briga entre Tristan e Schwartz, o tenente de Zeldris. E uma segunda parte que nos mostra um pouco das regras do poder de Annie e um Percival desolado, que ainda não passou do nível 2. E que por fim, ninguém de fato se preocupa com Gawain. Mas nós vamos se aprofundar mais nesses pontos e em outros no nosso próximo vídeo. Então fique ligados aqui no canal. Mas já comenta aí o que vocês acharam desse capítulo e o que esperam do próximo. E agora eu quero agradecer ao Márcio, Ito e Manoel e Misael, que fizeram a coloração de todas as imagens usadas neste vídeo. E caso vocês queiram ver outros trabalhos sensacionais desses artistas, o Instagram de cada um deles vai estar na tela para vocês. Muito obrigado e agradeço também a cada um de vocês. Espero vê-los, claro, no nosso próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!